Pronto, Arnaldo Autunes, Marco Melo, Charles Davan, Mando Reis, Sérgio Brito, e esse bicho escroto que fala aqui, Paulo Micos. Música Bichos! 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 Paradas! Engenham suas quadras! Ratos! Livre dos sapatos! Lucidados! Infiliados! Mulgados! Capitão Minhas Rugas! Poxinha pintada! Simples estava com ele o Peludo! Não se mudou! Porque aqui em Brasília É que vai ter! Bichos escrotos! Santos os gordos! Bichos escrotos! Venham enfeitar! Derrubar! Meu jantar! Meu labre! Bichos! Bichos! Santos os gordos! Quero ouvir o coral! Bichos escrotos! Baratas! Deixem suas patas! Ratos! Defiliados! Do cidadão civilizado! Fulgas! Que apitam Minhas Rugas! Ou se evitadas! Do aninho peludo! Vou se fuder! Porque aqui no Plano do Centrão! É que vai ter! Eu vou se ir! É que vai ter! Oninho peludo! Vai! Ai! Eu quero rever! É que vai ter! É que vai ter! Ratos Cidadão Similizado Pungas Vão ser pintado Seu filho do Estado Coelho peludo Ropim mulher Por que é aqui na face da terra Eu vi esses escroto Aqui vai ter Michos escrotos Saí dos escotos Michos escrotos Quero ouvir! Vazinha! Meu nome! Manda um rei, com baixo! Manda um rei, com baixo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL